Quando a terra do barranco balançar Quem tiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo por hora Que vai levando tudo, que vai seguindo o rumo Pegando todo mundo e misturando tudo Porque no caprichoso a gente brinca como quiser Me toca esse tambor, eu quero mais amor Quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou, pra fazer o povo todo balançar Amor, calor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é caprichoso? Amor, calor Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é caprichoso? Amor, calor